Salve que eu tranco, salve que eu destranco Salve seu tranca rua E salve eu, e salve minhas correntes, salve meus cadeanos, salve minhas portas, salve minhas trancas O que o senhor quer seu dono? Salve seu tranca, obrigado pela oportunidade, que bom que o senhor pode vir conversar comigo Quando eu não estou falando, eu estou trabalhando, né? Tá certo Seu tranca, eu estava conversando com o Fernando ainda há pouco E ele comentou comigo que infelizmente ainda existe um tabu Ainda existe uma questão de pessoas que acreditam que o senhor, por exemplo Vive num passado fora da nossa realidade Que não entende e muitas das vezes utiliza palavras que seriam animismo do médium E não o senhor falando O senhor pode comentar alguma coisa a respeito? Ué, se eu quiser também, ó, uso o que eu quiser, não é eu que mando Com certeza Vamos lá Para que que eu vou ficar parado no tempo, na época da carroça? Não tem por que ficar parado Posso até, para poder satisfazer a vontade do desdepimento e tal, hein? Que eles querem Não é todos É uma meia dúzia, ainda bem que está virando minoria Que acha que Exu tem que ficar no passado, só pode ficar no passado Tem uns doidos aí que falam que o povo de esquerda vive no inferno Daí a pouco falam que o povo de esquerda fica só fodendo com as pombas de lixo E a pomba de lixo fica 24 horas por dia só fodendo Esse mito é mito da mente não desenvolvida Do povo que não é desenvolvido Então assim, você vai pegar a coisa do passado Eu posso falar do passado Mas não é evoluir Depois que você desencarna, não tem a tal da escola de Santo Agostinho Que tantas lá da direita falam Então eu vou falar uma coisa para o senhor A vida dos seis é uma extensão do que a gente aprende na tarde da escola de Santo Agostinho, senhor Nós vem aqui e aprende A pessoa vai no terreiro e fala uma expressão que eu não conheço Eu falo, ah, estou com... Como é que fala, né? Pulga atrás da orelha Pronto, aprendi um Se eu não falasse da minha época, eu falo agora Aí vem outra pessoa e fala assim Qual é o seu quadrado? Eu não sabia, mas agora eu sei Porque você acabou de falar para mim Aí vem a outra e fala assim Meu filho está se achando super homem Aí eu pergunto, o que é super homem? Aí eu aprendi, mais um E de outro lado também não sou cego Quando a gente está correndo nossa gira Você está vendo esses aparelhos que você usa Eu sei o que é o computador Eu sei o que é essa caixinha que você fala Não sei usar Não sei usar Mas eu sei o que é Do lado da espiritualidade A gente aprende tudo Existe coisa do passado, coisa do presente, coisa do futuro Que vocês nem sabem usar E a gente já sabe que existe No futuro vocês vão ter jeito de se comunicar com o lado da espiritualidade Que o que vocês chamam de espiritualidade Na verdade nós estamos mais vivos que vocês Vocês vão ter até a parede de se comunicar Vocês até chamam de transcomunicação Esse negócio mais para frente vai se desistir Ainda vai dar caldo Se o seu embrolho Mas achar que nós é da mental Que nós não sabemos as coisas Se eu quiser usar um conhecimento do burro Eu posso usar Se eu quiser chamar o burro de burro Eu chamo Se eu quiser chamar de manto Eu chamo Se eu quiser chamar de matéria Eu chamo Se eu quiser chamar de cavalo Eu chamo Eu chamo de o que eu quiser O povo gosta muito de criar a norma Outra coisa O povo aí coloca tudo dentro de um molde Aí as entidades tem que ser tudo igual Então os doidos aqui chegam e falam assim Tranca a rua é a entidade de poucas palavras O meu é um lorde Como é que o seu pode ser desse jeito? Simples Sabe o que muitas vezes acontece Do seu ser um lorde É porque o seu não é Então ele é a expressão daquilo que o seu não é E as vezes nem tem entidade As vezes é o seu usando Qualquer palavra Atardar animismo Que você fala Você cria o seu momento de fama Através do momento de idade Que você fala que é um lorde Olha eu vou contar uma coisa para o senhor Se tiver tanto lorde Tranca a rua por aí Cadê o cerco? Não existe servo Só existe lorde Vou receber Tranca a rua Vira o lorde É lorde aqui, lorde aqui, lorde ali É tal da tarde É a tarde da princesa do Egito Todo mundo recebe ela Toda Maria Padilha O povo fala que foi ela O povo começa a criar conto na cabeça E acreditar a coisas Que não é nem assim que acontece É muito interessante O meu é um lorde Aí você mesmo é um barraqueiro A entidade ela vai se aproximar de você Conforme seu desenvolvimento E se você é a do cão Vai ser uma entidade do cão Se você é mais tranquilo Vai ser mais tranquilo Vai conformar as suas atitudes Seus comentários Seus conhecimentos Que as vezes pode ser até parvo Você vai ver Que as vezes você tem incorporado Doce mesmo No seu 5 minutos de fama O infame Verdade Seu Tranca É estranho pensar Porque é tanto estudo É tanto trabalho É tanta coisa Para conseguir ter Pelo menos um entendimento De uma palavra Que não vá prejudicar Mas sim auxiliar Uma pessoa Uma pessoa que sem conhecimento nenhum Que dá a palavra Dá um momento A esse momento anímico Ela pode prejudicar muito A vida de uma pessoa Será que o povo não pensa nisso? Dependendo do que é dito A pessoa pode cair no abismo Por isso tem que ter Muita responsabilidade Na hora do trabalho Hoje em dia Os povos estão usando Mediunidade como extensão Do que já faz da tua vida Aí eu faço isso E também sou médio Se você parar para pensar Médio é a função mais importante Na vida da pessoa Porque ele está o tempo todo Atento às coisas Ele tem que vigiar Muito mais que os outros Porque ele tem O tempo todo Está fazendo uma coisa assim Está recebendo uma intuição O tempo todo O médio Bom Ele tem que estar atento Inclusive ao seu próprio desenvolvimento O tempo todo Verdade É verdade Falando nessa questão O... Da forma que o senhor Trabalha com o Fernando Quando ele está Manipulando um oráculo Por exemplo Seja um tarô Um jogo de búzios Como é a ação do senhor E como funciona Essa questão da intuição No médio Com um oráculo Por exemplo Muitas vezes Eu estou perto Não é sempre Também estou ali A serviço dele Mas muitas vezes Não é só quando ele está manipulando Mas assim Ao longo do dia Muitas vezes Eu jogo Uma intuição nele Para ele ficar atento A determinada situação Não vá por aqui Não vá por ali Não faça isso hoje Não faça isso Ou faça isso Isso vem através da intuição É a mesma intuição Que é usada Na hora que vocês estão usando Suas conchinhas Suas cartinhas Então eu posso Eu posso concluir Que o oráculo de um médio Ele vai validar Ou não validar O que pode vir a acontecer Na vida de uma outra pessoa Mediante a educação Que ele tem Junto com a sua própria Família espiritual Correto? Sim E ele tem a sua isenção Ele não tem que chutar as coisas O médium a mantendo Mesmo quando ele está sendo usado Como oraculista Ele conta um murmúrio Do que pode acontecer E ele bota para fora Muitas vezes Se ele escutar O ego dele Não acontece nada Ou se ele estiver Com uma pessoa por perto Que esteja muito carregada Às vezes também não acontece nada Que a pessoa interfere Agora quando ele se isenta E se deixa escutar As coisas que vão acontecer Muitas vezes não vem Como uma imagem completa Do que está acontecendo Mas vem feito um sussurro Do que pode acontecer E vai quer andar acontecendo Eu vou entrar nesse mérito Já já Só que antes Eu vou fazer uma colocação Para o senhor E gostaria de saber a sua opinião Eu Da forma que eu acredito Nós somos filhos De todos os orixás São manifestações divinas Na vida de todos Porém Temos os nossos regentes Para essa encarnação Aqui na matéria Levando em consideração Cada médium Que faz o jogo de búzios Vamos pegar o jogo de búzios Como exemplo Pode haver divergências Entre um jogo E outro Eu acredito Que são duas as questões A primeira questão A fase de vida da pessoa Ela pode estar necessitando Da energia De um outro orixá Para aprender E superar a fase Que ela está vivendo Ou Pode ser uma deficiência Daquele que está jogando O oráculo Naquele momento O senhor concorda? Por isso que o oraculista Tem que estar limpo Tem que estar fazendo As suas obrigações A pessoa que vai lá Também não pode vir Com muitas Conversas Para boas e dormir Tem que vir na seriedade E muitas vezes O orixá Passa na frente Porque vocês têm Todos os momentos De sua vida Isso depende da ética Depende do interesse Eu vou falar uma coisa Para o senhor Já vi esses povo Que não valem E na hora que jogam Jogam um orixá bem caro Para cobrar mais caro A feitura Essas coisas Isso não é correto Isso não é correto Mas Todos os orixá As pessoas passam Por um momento De transição Na vida dela E ele pode passar Na frente Sim Mas aquilo que a gente Chama de umbigo Nunca deixa de sair dali Né? Verdade Esse é um dos maiores problemas Quanto às intuições E às previsões De um médium Para uma questão geral Como por exemplo Fernando ele fez Algumas previsões Que infelizmente Estão se concluindo Então nós podemos Levar em conta Que essa intuição É algo que nós Devemos levar em conta Todos Na nossa vida Não somente A palavra de um De uma pessoa única Por exemplo Não vá por essa rua Vá por outra A pessoa muitas das vezes Não escuta aí Se acontece um acidente O médium Como no caso O Fernando Ele fez uma previsão Contra problemas Com enchentes A queda de um avião Que gerou muitos Desencarnes Então as considerações Que nós podemos fazer Quanto a essa questão Da intuição Que todo mundo tem E que alguns médiums Pelo cuidado E educação Que tem por si Demonstram mais Do que outros Eu queria que o senhor Falasse da importância De cada um Escutar seu próprio Exu Sua pombogia E sua intuição Seu Tranca Por favor Ah, mas isso aí Se você ficar dependendo De escutar Só o dos outros Você não se desenvolve Mas também não pode Ficar na esquizofrenia Achando que seu Exu Tá falando com você O tempo todo Porque eu mesmo Não falo com ele O tempo todo Eu deixo ele viver A vida dele Nessas horas De fazer umas previsões Do que Adivinhar, né Quem vai falar O que é adivinhar Ele escuta De nós Um sussurro Do que vai acontecer Detalhe Ora Quando É o que vocês Chamam de Deus, né Vai acontecer É como se ele fosse Um sonho Acordado E é muito mais fácil Prever desgraça Do que coisa boa Porque o que Deixa impactado A pessoa É a desgraça Infelizmente foi Infelizmente é assim Ainda sonho com um dia Que vamos ter previsões boas Todas as previsões boas Por um ano Mas Creio que ainda demora um pouco Mas as pessoas Gostam de coisa ruim As pessoas não gostam Muito de notícia boa A cura do câncer Tá pra vir já Já até acharam Muita parte dela Mas as pessoas Não querem isso não As pessoas querem Escolar Querem fazer De suas desgraças Notícia e motivo Pra ficar conversando Oração ninguém faz, né Sim Abordando um pouco Ainda mais Sobre a questão Do eu O que o senhor acha Quando Vamos pegar um Um exemplo de um zelador Qualquer E ele ao invés de fazer Que os seus filhos Vamos colocar assim Tenham Esse desenvolvimento Cada vez mais Esse contato Vamos pegar Exu Cada um tem o desenvolvimento O contato Peça mais Ajuda ao seu Exu Pra criar essa ligação Fala Não, vocês não tem que pedir Pro meu Exu Que o meu Exu Vai resolver isso pra vocês Como é que o senhor vê isso Isso é escravidão, né Todo mundo tem um pai Todo mundo tem com quem Se aconselhar Mas você também Tá em aprendizado Tá em crescimento Deve entender também Que você também tem A força divindade Dentro De uma hierarquia De um terreiro Também não vai querer Pra falar mais alto Que todo mundo Mas saiba Vai luzizar Que muitas vezes O Exu Que anda com você Tem mais luz Que o Exu Que anda com o Pai de Santo Eu não ia falar Mas eu falei É porque eu vejo Esse tipo de cultura E isso Parece tão estranho Dar a impressão Que todo mundo É filho de chocadeira Só tem o do Pai de Santo E não tem E todo mundo anda sozinho Que é uma grande mentira Um dia O meu burro Foi médium Foi começando E eu sempre estive lá Hoje tu não quer falar com eu Mas um dia Ele foi médium Começando E eu estava lá Isso é uma excelente dica Pra todo mundo Que está ouvindo E tem essa dúvida Todo mundo Tem família espiritual Todo mundo Todo mundo tem Mas não é todo mundo Que vai virar Pai de Santo Tá uma indústria Da Pai de Santo Agora eu falei Falei uma palavra Moderna Se eu me perdoe Vamos pedir Me perdoa pra todo mundo Usei uma palavra Que mais que não pode falar Represa Que mais que não pode falar Não pode falar Essas palavras modernas Não pode usar Porque nós estamos na época Das carroças A gente não vê Não sei se está acontecendo A gente não sabe Que você está assistindo A tela da televisão Sim Ai dona Quando é que o povo vai enxergar O que mais você quer saber Isso Ô seu tranca Nós recentemente passamos Pelo Período do carnaval E consequentemente A quaresma Nós já falamos sobre isso Mas infelizmente Eu vou pedir ao senhor Novamente Que o senhor dê a sua opinião Sobre as questões De pessoas que encerram Seu trabalho espiritual E não dão atendimento Durante esse período Me perdoe por isso Mas é necessário Vamos conversar Tem umas Os escritores Principalmente De fundo cristão Que sem querer Coloca A sua opinião Na sua escrita Desde livros De grande Leitura Até outros De grande Se chamam de tiragem Para que as pessoas Possam ler E colocam Uma sementinha cristã Em tudo que aconteceu E consequentemente Uma sementinha católica Não é não? Tem uma sementinha católica Também dentro da banda O problema é que Eu acho que um bandista Ele guarda Mais a quaresma Do que o próprio católico Porque é um tal De fazer isso Um tal De fazer aquilo Agora tem as histórias Que durante a quaresma Todos E um fica sorto Os diabos estão sortos Então tem que Dona Era uma época Que as pessoas Fazem magia É Mas fora dessa época Também Você pode fazer magia De bem e de mal É uma coisa Que botou na cabeça Vocês mesmos falam Está escrito na Bíblia Que não era Não era lícito Curar o sábado E o próprio Jesus dos seis Curava Não era? Eu vou deixar De atender alguém Na quaresma Porque a quaresma Foi Eu não vou tocar Meu tambor Porque a igreja A igreja toca assim Eu toco tambor Então uma igreja Não é E uma religião De um bando Não é escravo Deve ter respeito Agora encerrar Suas atividades E deixar de fazer Suas obrigações Por conta Eu vou chamar de medo Não há Por que fazer isso Eu gosto muito Da quaresma Pelo fato Que as pessoas Começam a se proteger E cuidar mais Da sua espiritualidade pessoal Dá a impressão Que tudo é época Infelizmente sim Tem época De comer o peru Época de comer o porco Época de comer o bacalhau Época de fazer o resguardo O resguardo Que vocês fazem na quaresma Devia fazer o ano inteiro Primeiro o resguardo Da boca Tem muita gente Que faz resguardo 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 Sai dentro do terreiro Sai falando mal Todo mundo Se diz Fez o resguardo Se protege com tregun Se protege com tregun Coloca o tregun Coloca na biqueira Coloca tudo Coloca contra o tregun Na canela No pescoço Não Bico Tudo que é lugar Sai dentro do terreiro Vai falar mal dos outros Chega dentro de casa Faz o inferno Quer ter respeito Pela quaresma rumbana Faça o bem Faça a mesma caridade Que os seus mestres Ensinaram a fazer Esse negócio Esse negócio Que o Exu Os Exu Os Quilma Estão todos Soltos Dá a impressão Que é uma coisa Desenfreada Né Dona É da cabeça Do povo Que fala E o papel Aceita qualquer coisa Né Dona Até papagaio fala Cada um fala O que quer É verdade Mas o trabalho É intenso O tempo todo Na quaresma E fora da quaresma Porque eu vou dizer Uma coisinha Outras terras Pros lados do Japão Ninguém sabe Nem o que é Que é a quaresma E lá também tem Exu Isso aí É coisa de De país escravo De igreja católica Esse negócio De quaresma Faça o ano inteiro Uma quaresma E se resguarde E não faça o mal Aí sim Isso é exemplo De respeito Às vezes eu fico pensando Que A responsabilidade Em si É tão grande Para realizar um trabalho Que é considerado Até mesmo Digamos assim Simples E Pessoas simplesmente Não pensam De que a simplicidade É a chave de tudo E a simplicidade É a primeira coisa É não ser hipócrita Consigo mesmo Porque aí você não vai ser hipócrita No que você vai fazer Os povo pensam Que fazer as firmezas De Exu Só se faz na quaresma Primeiro dia da quaresma Todo mundo corre Atrás de ferro Atrás de farinha Atrás disso Atrás de dêem De tudo As casas que vendem Essas coisas Fica rica Mas isso devia ser feita O ano inteiro As firmezas Não podem nunca deixar De ser feitas Com certeza Mas também não tem que ficar Com aquela paranoia Todo o tempo Estou sendo atacado Estou sendo atacado Estou sendo atacado É coisa de gente A gente doida Use isso Para poder ter força Para curar os outros É só para isso Que serve o Banda E aqui em Banda Também A boa aqui em Banda É interessante Que eu fico observando A forma que eu convivo Não precisa nem voltar Para agradecer Se você é mal agradecido Eu estou enxergando Que eu consegui O meu trabalho Foi feito Tem gente que vai Pede Consegue E nunca mais volta É que nessas mulher Que vão nas igrejas Dos religiosos E o pastor Tudo certinho Mas elas Às vezes Vai pedir macho Lá no terreiro Não vai Será que esses pastores Sabem disso? E os pastores Então Que às vezes Ao ver Não sabe Mas o pastor Vai no terreiro E diz Você sabe o que? Dinheiro É É o ser humano Muita coisa Para se fazer ainda Seu Tranca Muita coisa Da forma Do seu ponto de vista Do seu ponto de vista Digamos assim Mais ou menos O senhor faz Uma estimativa De tempo Que a gente consiga Criar vergonha Na cara Para começar A melhorar De verdade Exu trabalha Na linha Da verdade O pessoal fala Que nós trabalhamos Justamente Na baixa magia É baixa magia Porque quem vem Falar com o Exu Muitas vezes Vem pedir coisa baixa Né? Essa estimativa É mediante O crescimento De cada um Se as pessoas Começarem a tomar juízo Começarem a se tornar Ser melhor Um ser Mais evoluído Não vai precisar Tanto de Esfregar na cara A bosta Que ela é Isso aí Depende da pessoa O que adianta A gente dar uma estimativa E a pessoa não obedecer E virar as coisas Para fazer merda Eu espero Eu espero que dentro De uns 20 anos As coisas Tejam melhor Eu espero Mas isso depende Do egoísmo De cada um Ventania mesmo Fala que Vocês são metade Diabo Metade de anjo Qual o lado Que vocês estão Deixando falar Mais agora Diabo ou anjo? Verdade Exu vai deixar De trabalhar Tão intensamente Na hora que acabar A hipocrisia A mentira O interesse Eu quero ver Quando é que vocês Vão se limpar disso O que vocês gostam disso É uma boa colocação Porque todos os exemplos Que temos nas religiões A serem seguidas Pegam justamente o contrário Mas é Quando é que as coisas Vão melhorar? Quando você melhorar Ué Tão fácil Responder isso E quando é que você Vai melhorar? A pessoa não quer Se desapegar Dos defeitos dela É verdade Eu acho que Esse processo De mudança É mais O apego Realmente Como o senhor colocou Dos velhos hábitos Das coisas Das criações Do que abrir Para algo novo Uma mudança de consciência Hoje eu estou muito sério Mas tem dia Que eu estou muito engraçado Então o povo Falava lá no terreiro Procurando justamente O Exu engraçado E lá vai escutar Umas verdades Aí aquele Exu Deixa de ser Bom Aquele Exu Falou coisa Que eu não queria escutar Sabe o que eu falo Viu Dom? Eu falo E se fizer o bebê Aí que eu falo Mas geralmente A gente precisa escutar Aquilo que não quer Para aprender E tomar a direção correta Mas não é O povo não quer aprender São poucos Que aprender Que enxergar Que a própria doença Está dentro de si mesmo É mais fácil Uma pessoa ir dentro De um terreiro Para falar a mão Da sogra Para falar a mão Dos seus próprios defeitos Ninguém chega Para o Exu E fala assim Me ajuda a me livrar Do meu jeito ruim Não A pessoa fala Me ajuda a me livrar Da minha sogra Ou é? Infelizmente sim Engraçado que é Só que aí cai Cai do cavalo Porque quando chega Na nossa frente A gente sabe Quem é o verdadeiro Quem é o mentiroso Eu estou citando Exemplo Estou falando Só Estou citando Exemplo Pode ser falando Mal de qualquer outra pessoa Mas nunca ela chega Falando mal dela E às vezes Defeita justamente nela É verdade Uma falta de percepção Que é muito mais fácil Você se mudar Mudar a sua vida Para melhor Do que tentar mudar A vida de uma outra pessoa É por isso que as coisas Não vão para frente As coisas só melhoram Quando você muda A mudança tem que ser sua Não dos outros ao redor Se a sua sogra Isso é exemplo Se a sua sogra te incomoda Começa a mudar Com a sua sogra primeiro É verdade Essa mudança vem de você Da mesma forma Como tem pessoas Ainda que tem Uma certa ignorância Se eu não tenho conhecimento E pedem para Por exemplo Chego eu para o senhor E peço para o senhor Destruir a vida Do meu inimigo E Não se imagina Que você pode ser Seu próprio inimigo Não se imagina Que você vai influenciar O livre-arbítrio De uma outra pessoa Que você pode prejudicar Uma outra pessoa Sendo que o ruim É você que está pedindo Mas Por que ele é seu inimigo? Porque ele não fez O que você quer E será que o que você quer É a coisa certa É o ético É o correto Será que o seu inimigo Não é o cobrador Cármico Que te mostra Seus defeitos É muito fácil Destruir os outros Pede para destruir Todos os dias O seu ego E tenta emanar Conseguir é difícil Tenta emanar Uma energia de positividade Aí você vai ver Se não muda Outra coisa interessante É que existem pessoas Que anunciam E destruam o seu inimigo Será que não tem consciência Não tem consciência Do pagamento espiritual Que eles vão ter Por fazer isso Nem que seja Movimentar energia Com elementos Apenas para fazer isso Para a vida de alguém Mas isso aí Meu dono Isso aí até É tal da bíblia Falava O Deus dos seis Não era o senhor dos exércitos Que defendia o povo Lá de Israel Conta a todo mundo Não era ele que mandava Matar os outros Isso aí Vocês estão copiando Só os seus passados As palavras Que vocês mesmos Se leram E fico pensando Tranca a rua Tranca a rua Que é uma das falantes De trabalho Muito abençoadas E muito conhecidas No Brasil Quantas vezes Um tranca a rua Não diz que Um médium Se dizendo Tranca a rua Não diz que Destrói o inimigo De uma pessoa Esse médium Não tem consciência Duas coisas Pode ser Ou é uma quiumba Ou é Uma pessoa Atrasada Que eu falei pra você De um terreiro Você pode olhar Um monte de gente Incorporado Eu quero ver Quantos desses Tem que incorporar Verdade Isso é uma verdade Agora O que uma entidade De Exu Ainda por cima Eu amo esse povo Vai vir em terra Pra falar Besteira Não é As pessoas tem que entender Muito a mensagem Que é a passada Ao invés de simplesmente Gostar e escutar Aquilo que quer ser convencida Daquilo O povo vai Porque gosta de escutar Palavrão Gosta de escutar Aquilo Eu também falo Eu falo Mas Na hora certa Na hora que é necessário Isso O povo é muito mimado Vai lá pra ver Espetáculo Tá indo no lugar Tá querendo ver festa Você tá indo na igreja Errada Você vai sair dali Com uma bela Uma bordoada De um ensinamento De vida Se você Tiver atento As coisas que estão acontecendo É verdade E aí mais um Que vai chamar De diabo É Tá com na cara Verdade É diabo É ruim O conceito Que a gente tem Ainda é muito limitado Por Por dogmas Que não existem Eu sou tão feliz E tão livre Cultuando a Umbanda Do meu jeito Que Sinceramente Se alguém vier Você não pode oferecer Isso pra Tranca Rua Você não pode dar Isso pra Tranca Rua Não posso Tá bom Pergunta a ele Se eu quer Quero Não quer Não quero Não é mais simples assim É O povo O povo Quer botar Ordem Onde não existe Nenhuma ordem Quer botar A vontade deles Até que Decide Até que eu quero beber Tem dia Tem dia que eu não quero fumar Tem dia que eu não quero beber Tem dia que eu não quero comer carne Tem dia que eu quero comer carne Tem dia que eu quero beber Tem dia que eu quero fumar Depende do que eu vou fazer Interessante A doutrina dos espíritos Não é dos espíritos Interessante Nós ainda criamos um separatismo Quando é uma coisa Quando vocês trabalham todos juntos Quem intrapalha é a consciência humana O estudo Deveria ser A libertação disso Mas parece que Conforme mais você estuda Dependendo das palavras Você se prende mais A dogmas que não existem Tem gente que proíbe as coisas Dentro dele Não sabe nem porque Que está proibido Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Aí você fala Qual que é o fundamento disso Sei não Olha Da forma que eu estudo Da forma que eu aprendi Seu Trânio Mistério é quando Alguém quer Controlar você Para conseguir alguma coisa Sexo Medo Dinheiro Ou sabe o que está fazendo E não quer lhe contar Muita gente esconde as leis Muita gente quer poder Isso aí já é o primeiro caminho Primeiro Como fala, Antônio É o primeiro tijolinho para o inferno O poder Sabe e não quer falar Ou não sabe Inventa Coisa e depois paga as consequências Mas é isso Esquecem as consequências Seu Tranca Muito obrigado Eu sou muito feliz Pela oportunidade De conversar com o senhor Eu estou mais sério hoje Porque é a casa da quaresma Mas é É para vocês escutarem Depois dessas conversas E falar assim Tirar alguma coisa De outro Para usar O seu crescimento espiritual Dentro do curto Que você pratica Depois nós vamos falar mais coisas Vai desenvolver mais coisas Eu vou aparecer mais vezes Eu estava muito culpado Como o médico também estava culpado Mas eu vou estar mais presente Vê o senhor Doutor Muito obrigado O senhor é sempre muito bom Estou aqui Será que eu tranco Será que eu destranco O senhor Doutor